Dora Vergueiro! Eita! São sete vidas pra um povo forte Viagens sem passaporte Ciganos de alma redobrada Atenção Sei não, devoção e afeição Na pele, repele o que dói No couro, transformando em ouro A água que brota da fonte E um monte mais alto A gente alcança, firmeza nos pés Dedicação, na luta Que segue sem descanso Lavando com sangue a traição Brasileiro quando cai Levanta, se adianta pra cumprir A missão, amor no presente A joia rara na cara e coragem Meu irmão São sete dias de vento norte Mudando a nossa sorte Regando a secura e a amargura desse chão Perdão, cai do céu em forma de chuva Fazendo vingar a muda Pedaço de uma que floresce na outra E o sol volta quente de repente Trazendo essa gente mais feliz Ferida que vira cicatriz Ferida que vira cicatriz Risada na boca do aprendiz Estrada bonita, céu de estrelas Poeta que chora sem razão A seta no alvo, coração Caminho de terra no sertão Amor ele Vai lá, vai lá